Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Só darmos aqui uns dois minutinhos para entrarem mais participantes, para se juntarem até nós. Antes de mais, agradecer-te também por teres aceite. Aqui o convite para falarmos aqui um bocadinho hoje. Eu é que agradeço. Muito bem. Então. Esta é aquela parte em que as pessoas são... Exatamente. Temos aqui um compasso de espera. De qualquer das formas, eu vou já dizer o que é que nós vamos falar aqui hoje. Portanto, bem-vindos uma vez mais. O meu nome é Ana Catarina Correia, sou nutricionista. Hoje, aqui na rúbrica do Mais Saúde, da Armáticas Vivas, vamos falar da alimentação e as emoções. Até porque as emoções ditam muito mais do que comemos. E, na verdade, na maioria nem nos apercebemos que somos assim tão condicionados por elas. Portanto, pelas emoções. E, por isso, convidei a Cláudia Pereira, também é nutricionista. A minha colega de faculdade, também. E vamos falar aqui um bocadinho sobre este tema. Dizer-vos também que qualquer dúvida, questão, intervenção, que queiram fazer, sintam-se completamente à vontade de ir comentando-se. E nós vamos respondendo ao longo da live. E, como estamos realmente aqui a aderir, e porque também vai ficar gravada à live, Cláudia, ia-te pedir para te apresentares, para falares um bocadinho de ti. Sim. Muito bem. Então, como já referiste, o meu nome é Cláudia Pereira, sou nutricionista. Fomos, então, aqui colegas de curso. Terminámos o nosso curso aqui há 10 anos, não é? Aqui em 2013. Aqui o tempo realmente voa. Iniciámos também aqui o nosso percurso profissional em conjunto. E agora voltámos aqui a estar juntas para fazer aqui esta live e também outros projetos que depois se vão aqui, então, a desenhar. Pronto. Aqui a minha área de atuação a nível da nutrição acaba por ser mais aqui direcionada para o público feminino. Portanto, aqui para as mulheres. Aqui mais para as mulheres até que querem emagrecer, mas que queiram que este emagrecimento seja também um emagrecimento sustentável, ou seja, aqui a longo prazo. E aqui realmente tendo uma alimentação saudável, sem dietas, sem restrições alimentares e criando aqui então esta relação positiva com a alimentação. Não é que está aqui muito ligado com o nosso tema de hoje que é então a alimentação e as emoções. Olha, e começando aqui por desmistificar um bocadinho do que é que é esta reforma emocional, tu apercebes que na prática clínica cada vez mais a alimentação ou mesmo os hábitos estão associados à emoção? Sem dúvida. Aliás, eu comecei mesmo a aprofundar aqui os meus conhecimentos nesta parte até da parte comportamental da alimentação, porque realmente eu senti muito esta necessidade, porque acho que cada vez mais, e cada vez mais também se fala hoje na fome emocional, porque tem um grande impacto na alimentação e até mesmo na questão de muitas vezes as pessoas não conseguirem alcançar os seus resultados. E principalmente quando o objetivo é o emagrecimento, conforme disseste, seja para qualquer um, mas eu acho que, pelo menos também por experiência clínica, os maiores casos associados à emoção muitas vezes é nos objetivos de emagrecimento, não é? Porque muitas vezes também lá está aquela ideia da dieta, da restrição, e sabemos que muitas vezes quando há uma restrição muito severa e muito prolongada, depois leva aos cravings, leva muitas vezes aos serviços alimentares e que muitas vezes só tocarmos ali nos pontinhos a chave e que estão inerentes às emoções e de facto a fome emocional acaba por estar muito presente em qualquer um de nossos, a verdade é essa, e nestes objetivos de emagrecimento ainda mais, não é? Porque a verdade é que a fome emocional é aquela que é mais foliar e que nem sempre é identificada logo. E que a pessoa acaba por fazer de uma forma tão automática que nem se dá a conta. É verdade, é mesmo. Quando realmente depois já há aquele clique, a pessoa já tem aquilo como um hábito, não é? Já faz parte do hábito da pessoa. E eu também acho que está muito presente aqui nas pessoas realmente mais que têm esse objetivo de emagrecimento, porque quando, por exemplo, nós temos uma pessoa que tem uma patologia, a pessoa já está motivada para a mudança, porque quer realmente sentir, por exemplo, no caso de uma patologia a nível do intestino, a pessoa quer sentir as melhorias, porque realmente aquilo está a impactar muito a qualidade de vida e a pessoa já tem uma motivação extra para a mudança. E aqui na parte do emagrecimento, obviamente que as pessoas também estão e querem alcançar aquele objetivo, mas como é algo que vai e que não tem assim um impacto tão no imediato, a nível de sintomatologia, as pessoas acabam por deixar aqui as coisas arrastadas um bocadinho mais. Olha, eu propunho que nós começássemos aqui a desmistificar, ou pelo menos a diferenciar, a fome fisiológica da fome emocional. Portanto, nós temos dois tipos de fome, a fome fisiológica, aquela fome que acaba por surgir de uma forma gradual, ou de uma forma natural, ou seja, é realmente a nossa necessidade, nós digamos que extraímos a energia através da ingestão alimentar, portanto os alimentos são a nossa fonte de energia, portanto é uma fome fisiológica, nós necessitamos realmente dessa energia de comer para sobreviver, para fazer as nossas atividades diárias, não é, de sobrevivência, e que realmente é uma fome que não é seletiva, ou seja, nós contemos fome e felizmente, posso quase assegurar que nós felizmente não sabemos o que é que é fome, muito felizmente, mas sabemos que não acontece em todos os cantos do mundo, mas a verdade é que a fome fisiológica é aquela que não é esquisita, não é, e não é seletiva, ou seja, se nós temos fome, não vamos ter uma, como é que eu ia dizer, não vamos ter uma... Eu acho que esta é uma grande forma, ou talvez o primeiro passo, nós conseguirmos reconhecer se estamos perante uma fome fisiológica ou uma fome emocional, não é, porque a fome emocional é aquela que é seletiva, ou seja, apetece-nos exatamente daquele alimento, e muitas vezes é o quê? É o doce, é o crocante, é o salgado, portanto muitas vezes a pessoa quando tem mais esta sensação de chamada fome emocional, que muitas vezes lá está no passo de uma sensação, é de facto uma fome seletiva, que apetece o chocolatinho, apetece o salgadinho, para aqueles que são mais dos salgados, não é, mas a verdade é que acaba por ser uma fome muito seletiva, uma fome muito peculiar, então eu acho que aqui acaba por ser uma, ou mesmo a primeira forma de nós conseguirmos perceber se estamos sobre uma fome fisiológica ou uma fome emocional. O que é que tu dirias mais, ou o que é que tu te percebes mais que possam ser? É, e aqui a questão da fome emocional está mesmo muito ligada aqui à questão da emoção, não é, que tal como o próprio nome aqui indica, não é, ou seja, a pessoa está num momento de mais ansiedade, stress, às vezes até aborrecimento, e, ah, vou comer aqui, apetece-me comer, lá está essa vontade de um alimento específico, é muito aqui, eu acho que no meu caso aquilo que eu cabe mais até por ver é mesmo mais para o doce, que é mais o chocolate, a boacha, normalmente são mais estes alimentos que acaba por surgir mais do que às vezes, há pessoas que até vão um bocadinho para os salgados, não é, aquela questão das batatas fritas, também tem aquela questão da crocância, da gordura, mas o que eu realmente identifico mais são alimentos como os chocolates e a bolacha. E aqui esta questão da fome emocional também muitas das vezes leva-nos a comer de uma forma descontrolada, não é, ou seja, temos até, ok, até somos chocolate, mas em vez de irmos buscar um quadradinho de chocolate, vamos devorar aquela tablete e que vamos por comer muito rápido, nem sequer sentimos o prazer daquilo que estamos a comer, porque queremos tentar comatar aqui alguma emoção, não é, queremos aqui aliviar essa, alguma coisa que estamos a sentir e isto acaba por ser esta fome emocional e que normalmente aquilo que também acaba por acontecer é que surge mais ao final do dia, que é quando as pessoas estão em casa, no sofá e começam então a começar a sentir as suas emoções, a conectarem-se com as suas emoções. Porque acho aqui num ponto fundamental, que é efetivamente mais notório ao final do dia, lá está, porque é quando estão no conforto, não é, na bolha e que também é quando têm aqueles alimentos à disposição, que isto é muito importante. E uma das estratégias, nós já vamos perguntar aqui algumas estratégias, porque certamente quem nos ouve padece também aqui de momentos de cognos sinal, e já temos aqui algumas respostas a dizer que eu sou mais dos chocolates, e portanto vai ao encontro daquilo que gostávamos a dizer. Chocolate é um alimento muito, acho que o chocolate é dos... E de facto é que é o final do dia, estamos na nossa bolha, temos à nossa disposição e não estamos tão ocupados. A verdade é que o correria do dia a dia, não é, o trabalho, os transportes, correria inerente à nossa rotina diária, a verdade é que muitas vezes nós nem paramos para pensar ou para ter, digamos, essa fome emocional, não é, que vamos já por ter os horários estabelecidos, as refeições, podendo ou não levar, lá está a marmita, portanto está tudo contabilizado, e muitas vezes quando chegamos a casa sabemos que está ali aquele alimento tão apetecível e que acabamos por realmente numa situação mais descontraída nos permitirmos a... Mas é de salientar que realmente a alimentação não... Ou seja, não é possível desvincular a alimentação da emoção. E porquê? Porque a alimentação, e por isso é que daí a tanta dificuldade em processos de emagrecimento, eu creio que seja realmente pela questão da emoção e da parte do convívio. Ou seja, a alimentação é muito mais do que o ato de comer, não é? Ou seja, o ato da alimentação tem toda uma sinergia de acontecimentos a acontecer, seja porque nós estamos mais tristes, como tu disseste, mais vulneráveis, mais cansados, mais aborrecidos, e temos ali aquele reconforto, não é, aquela recompensa, ou seja, porque estamos mais cansados e porque merecemos, e então acabamos por nos autopresentiar com a alimentação, mas também a verdade é que nós convivemos sempre à volta de uma mesa, refleta de comida, nós pensamos em casamentos, em batizadas, em taradas, agora aproximamos, por exemplo, os santos, ou seja, nós temos muito aquele hábito, e não estou a dizer que seja mau, atenção, é muito bom que haja convívios e que haja um equilíbrio, obviamente, mas fazemos-no sempre de uma forma emocional, estamos mais felizes, mais contentes, festejamos, brindamos, portanto, com comida e com bebida, obviamente, estamos mais tristes, mais vulneráveis, também nos refugiamos um bocadinho a comida, portanto, não há mesmo como fazer esta dissociação da alimentação e das emoções que sentimos, e isso é realmente também importante que a pessoa perceba, aceite, e depois então tínhamos aqui algumas estratégias para que quando reconhecemos que estamos perante uma fome emocional, aconsigamos dissipar um bocadinho, não de uma forma restritiva, lá está, e como disseste muito bem, eu concordo plenamente, até porque não somos apologistas de fundamentalismos e de restrições, que é isso mesmo, ou seja, comer um quadradinho de chocolate, não tem problema, o problema é se é uma tablete e se esse torna-se um hábito diário, não é? Portanto, aí é que é a grande diferença. Sim, e muitas das vezes outra coisa que acaba por acontecer, principalmente nas pessoas realmente que estão num processo de emagrecimento e que estão a cumprir um plano alimentar, uma dieta, e quanto mais restritiva nesse aspecto então da alimentação, ainda mais desafiante, é que a pessoa depois deixa, lá está, a questão deixa de se conectar consigo própria, de perceber aquilo que quer que não quer, e depois há aquele dia em que a pessoa pensa, não, mas hoje está mesmo a apetecer, e depois pensa, vou comer, e então vou fazer aqui quase uma despedida, comer não é suposto, se isto é eu comer, vou comer a tablete toda, porque depois já não volto mais a comer no resto da minha vida quase, não é? Portanto, temos aquele pensamento de vou comer agora para nunca mais comer, isso acontece às vezes quando a pessoa vem na primeira consulta, e eu já tive clientes minhas a dizerem, ah, ainda ontem fui comer isto e aquilo, porque agora é que é sério, não é? E a pessoa, logo este comportamento demonstra realmente que nós temos ali muito trabalho pela frente com aquela pessoa, porque se não, aquilo vai ser sempre temporário, não é? E então isto é fundamental, isto é esta parte da despedida, da despedida, estes alimentos, perceber que não existem alimentos proibidos, não existem, que só os alimentos são permitidos, ou achar que aqui a frequência é muito importante, é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. Agora, frisaste aí, e é verdade que é, oh doutor, eu ontem comi tudo o que tinha direito em casa, ou fui fazer assim um jantar com tudo o que tinha direito, porque hoje vinha, e aqui, não, está tudo mal, não é? Quando a pessoa já vem, porque já está a dar uma conotação negativa a todo o processo que vem à posteriori. E também outra é, por favor, não me tire o chocolate, ou por favor, não me tire aquelas bolachinhas antes de me deitar, também já me tenha percebido muito em prática clínica. E de facto, não há alimentos proibidos, não há de tudo. É importante termos aqui um, eu sou muito defensora do equilíbrio, não é? Acho que temos de ter equilíbrio em tudo o que fazemos na nossa vida e que a alimentação não deixa de ser exceção, até porque a alimentação é algo que nos acompanha desde que nascemos até que morremos, portanto é algo que nos acompanha sempre, desde o leite materno até-se numa fase patológica, ou de necessidade, ou cirúrgica, ou o que seja, seja por uma sonda, seja por um bolos, portanto há sempre toda, ou seja, a alimentação está sempre lá, portanto é importante que nós expliquemos sempre o que é que é ter uma boa relação com a comida, eu acho que isto é o primeiro passo, e aceitar as emoções, quanto globalas, mas permitirem-se a isso. A peste, mesmo, está tudo bem, mas amanhã não temos que tornar isso rotina nem um hábito, porque de facto vai comprometer, não só seja um objetivo de emagrecimento, mas a própria relação com a comida, e de facto há muito esta relação que é, ah, mas eu quando estou a ver um filme, ou quando chego a casa, é que eu estrago uma dia todo. Porquê? Porque é quando a pessoa se permite a sentir, se permite, lá está, fazer com uma introspeção, a tal recompensação, e muitas vezes também advém, obviamente, de algo também muito importante, que é a desidratação. Porque muitas vezes nós confundimos a sede com a fome, e na verdade, quando estamos já num processo de desidratação, apetece-nos tudo e mais alguma coisa, e nunca vamos ficar saciados. E isto também é chamado a fome no seu irmão. É, porque o corpo está constantemente a dar sinais, não é? E parece que há aqui qualquer coisa que não continua a bater bem, digamos assim. Sim, sim, não saciamos. Não saciamos aquela de nós contados. E depois, para além daquela dica que eu dei, que realmente a fome emocional é aquela que é a fome peculiar, a fome seletiva, de fato, muitas vezes o que acontece, e quando nós não reconhecemos que estamos perante uma fome emocional, é isto mesmo que acontece, que é, ah, apetei-me um chocolate, mas não o posso. Então a pessoa come fruta e diz, ah, mas ainda não estou. E vai comer outra peça de fruta. E depois, ah, mas não era bem isto que eu queria. E vai para os frutos secos. E depois, porque tudo é saudável e de facto é. Mas quando já ultrapassa aquela quantidade, mais valia ter comida, aquele bocadinho de chocolate. Porque em termos energéticos, em termos calóricos, tem uma instância muito mais acrescida e a pessoa não vai apaziguar aquela sensação, aquela falta, não é? Porque muitas vezes aqui a alimentação e esses alimentos tão específicos vêm realmente como matar algo. Pelo menos, é aquilo que eu me tenha percebido mais. E claro, todos nós já passámos por algum desses momentos na nossa vida, mas noto que cada vez mais tem havido esta ligação da emoção, da alimentação, a computação do negativo, do não saudável. Tudo é saudável se for incluído com equilíbrio, não é? Portanto, desmistificar e tentar acalmar também estas emoções tão, muitas vezes, com uma computação negativa que não devemos ter. É, porque as pessoas acabam por ter uma emoção negativa em relação à própria alimentação, não é? Porque já o comer saudável para as pessoas, como já é quase ali, vou fazer dieta, não é? Vou ter uma alimentação saudável, vou dar os nutrientes como o meu corpo precisa porque lá está, a comida tem muito impacto, não é? No funcionamento do nosso organismo, na nossa saúde mental. Já existem muitos estudos sobre essa área da saúde mental, da alimentação, da importância de nós consumirmos os nutrientes que são importantes para o correto funcionamento. Mas lá está, a pessoa parece que está a fazer uma coisa errada, que é má, porque isto surge muito. Eu acho, lá está, desta questão das dietas, da restrição, das perdas de peso rápidas, isso acaba por trazer esta negatividade e muitas das vezes, lá está, as dietas acabam por levar depois a compulsões alimentares. Porque é a pessoa entrar lá no equilíbrio. Exatamente, porque o que acontece é que fome emocional desencadeia mais fome emocional. E então, e muitas vezes o exercício que eu faço e que eu proponho é mesmo isto, é, vamos tratar primeiro a questão emocional, vamos fazer aqui um trabalhinho primeiro de coaching, vamos tentar aqui perceber o que é que está a disputar, porque é que isso acontece mais ao final do dia. Porquê que acha que são mais esses alimentos? E como é que se sentirá se não incluir esses alimentos? Porque muitas vezes até há coisas simples, como, por exemplo, estar a parte, por exemplo, até que chegar à casa é muito restritiva, ou saltar refeições, ou lá está não beber água. Eu acho que a parte do dia, muito restritiva, também acaba por sinal que se nota realmente depois naquele período da noite, que acaba, por exemplo, ligar muito essa compulsão de comer grandes quantidades de comida e de alimentos. Tem um grande impacto, sim. O facto de ter uma restrição muito severa, o facto de não beber água, o facto de saltar refeições, ou a pessoa estar mesmo já, não vou comer agora, porque vou comer quando chegar a casa. Então, muitas vezes passo esse exercício para tentar perceber o que é que está a despoltar aquela emoção. E depois é, porquê essa emoção relativamente a esses alimentos e não a outros? Porque há sempre uma explicação e, por vezes, é o primeiro passo para tudo o resto e depois funcionar. Porque, por experiência, nada vale entregarmos um plano e, a partir da hora, tenho que fazer assim, se não forem explicadas, porque a pessoa até pode adorar e não ser restritivo o plano, mas a emoção, se não for compreendida, se não for aceita, se não tivermos uma estratégia, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai desmotivar e vai acabar por abandonar todo o processo e depois diz, perdido por cem, perdido por mil. Agora é que é sério. E depois, quando é sério, continua lá aquela relação com a alimentação, continua lá aquela emoção que não foi tratada, que não foi, ou pelo menos não é tratada, mas percebida, não é? Ou seja, nós podemos tentar perceber o que é que está a despoltar e arranjar estratégias. E eu acho que aí é realmente e cada vez mais notório o nosso trabalho, não é? Mais como de guia do que propriamente, de, como costumou dizer, temos ali um, alguém que nos vê, alguém que nos direciona, alguém que temos que prestar contas, digamos assim, mas não. É verdade, é verdade. É muito mais aqui, nós temos que tratar aqui da parte emocional e por isso é que cada vez mais se fala, como tu estava a dizer, da saúde mental, da parte comportamental e que temos realmente um longo caminho e cada vez mais já é vitória essa evolução e a aderência ao plano e, consequentemente, o alcance dos resultados e dos objetivos que querem, é muito maior e grandioso em termos também de, depois de, como é que eu tenho de dizer, porque nós temos que ficar aqui muita frustração, ou seja, tem que ser também sustentável, não é? Isso é o mais importante, isso é o mais importante. Não é para ser algo de um, ou seja, nós não temos que ver a nossa saúde e muitas vezes o que acontece é o querer o plano alimentar ou querer um processo, e estamos aqui a falar de emagrecimento, mas há tantos outros, seja de hipertrofia, seja patológica, seja apenas comportamental, mas a verdade é que nós temos que nos preocupar com a saúde sempre e aqui a questão da alimentação é uma questão da saúde, portanto, deveríamos preocupá-la, preocupar com ela sempre, para sempre e não só momentaneamente ou ali durante um corpos de verão e afins, e afins que estamos aqui a aproximar-nos numa época, não é? Que acaba realmente por haver mais esta questão da procura pelo corpo de verão, pelo peso ideal, e também é onde as emoções acabam por vir mais ao de cima. Sim. Sem dúvida que aprender a lidar com as emoções é importantíssimo, não é? E muitas das vezes também aqui há situações em que realmente faz muito sentido ter aqui uma equipa, em termos de nutricionista, e temos também aqui a parte da psicologia, porque há emoções realmente às vezes que são muito profundas e que têm que realmente ter outro trabalho que não só aquele trabalho da nossa parte do coach, que também é uma parte muito importante, mas por vezes há ali um momento em que realmente nós percebemos ok, esta pessoa tem que ir mais a fundo e há aqui questões que já não são da nossa área, que já não são da parte da nutrição, e então temos aqui a ter a equipa, eu acho que é muito importante, temos sempre aqui uma equipa a trabalhar em prol daquela pessoa, realmente é muito gratificante, os resultados são muito positivos, é verdade, digamos assim. É, eu também, eu concordo porque acho que é maravilhoso e acho muito bem cada vez mais os profissionais se unirem para ajudarem as pessoas, porque realmente as valências todas juntas ajudam realmente, não é? E principalmente quando estamos a falar aqui de, como já está, de emoções assim mais desafiantes, que realmente ultrapassam aqui as nossas competências e aí já temos que ter então aqui o apoio da parte aqui de uma psicologia. E realmente as pessoas aqui, na questão de aprenderem a lidar com as emoções, é também difícil, não é? As pessoas não estão habituadas a ouvir as nossas perguntas, muitas das vezes, e veem logo aquela abordagem diferente. Mas é isso, tem que ser, é como eu digo sempre, é um processo, mas que seja duradouro, porque não vale a pena estarmos aqui a fazer uma coisa que vai durar meses, porque a pessoa tem que criar realmente esta relação com a alimentação, tem que gostar de ter uma alimentação saudável, tem que gostar de cuidar de si, acima de tudo, não é? Parte logo por aqui. E como referiste logo no início, esta consciência é o primeiro passo para a mudança. Como estava a dizer, muitas vezes as pessoas não têm esta consciência da fome emocional. E tomar a consciência é quando nós conseguimos dar o primeiro passo para conseguirmos então pedir ajuda e mudar. Pronto, e depois a partir daí temos que fazer aqui todo este trabalho. Mas como tu também disseste muito bem, eu acho que nós também temos que aprender a abraçar as nossas emoções, não é? Porque às vezes nós vivemos um bocadinho naquela sociedade, e eu sinto isso cada vez mais, que é, abrimos o Instagram, está toda a gente a sorrir, e então nós não podemos estar tristes, não é? E então parece que estar triste é uma coisa, ai não posso estar triste. É ok que não vamos cair numa cama, ficar uma semana, um mês a chorar isso, obviamente precisamos aí de ajuda, mas às vezes há um dia que a pessoa está triste e está tudo bem, no dia a seguir voltamos, vai correr melhor, podemos não ter conseguido os nossos objetivos, mas temos o amanhã para tentar novamente, não é? Muitas vezes as pessoas leitam a toalha ao chão e simplesmente estão ali a usar muita comida para lidar com estas emoções de não posso estar a sentir, quero alguma coisa para lidar com as minhas emoções. Eu acho que aí a alimentação entra a mim. Sem dúvida, muitas vezes tentamos camuflar, não é? Ou de alguma forma abafar aquilo que estamos a sentir e tocar-se aqui num ponto muito importante, aliás dois, a questão da equipa multidisciplinar, e algo que nós numa próxima oportunidade vamos falar, sem dúvida, e eu sou muito apologista de ter uma equipa multidisciplinar com a qual trabalho agora, e aí é que se conseguem grandes resultados, porque nós não podemos esquecer que nós somos um todo, nós não somos só um corpo, nós temos a nossa parte mental, portanto a nossa parte cognitiva, também temos a nossa parte emocional, portanto a saúde não é só o corpo, não é só o que está por fora, muito pelo contrário, não é? A nossa saúde, digamos assim, vê-se de dentro para fora, e dentro está tudo, está as emoções, está a parte psicológica, está a parte funcional, está a parte biológica, portanto há aqui todas, muitas outras funções ou peças que fazem parte deste puzzle que somos nós, não é? E não há como não reforçar, e muito bem aqui a questão da equipa de psicologia, que faz um trabalho maravilhoso e que realmente nos ajuda muito nesse propósito e nessas emoções mais pescidas e têm que ser trabalhadas, claro que sim. Por outro lado, também, algo que disseste aqui, que foi a parte da aceitação, sem dúvida, e a questão das redes sociais, não é? É que tudo lindo e maravilhoso, muitas vezes com filtros, muitas vezes é importante, e entrando aqui em outra área, mas obviamente e cada vez mais estamos todos sujeitos a isso, a verdade é que nas redes sociais as pessoas mostram aquilo que querem que seja visto, certo? Ou seja, não quer dizer que seja efetivamente aquele momento, aquele instante, e claro que todos somos humanos, portanto todos nós, e a vida é feita de altos e baixos, obviamente que quanto menos tivermos, ou pelo menos quanto mais nós soubermos lidar com esses momentos menos bons, mas a verdade é que faz parte, e é tudo um processo, não é? E também por isso é que diz quanto mais baixo descemos, mais alto também subimos, porque realmente lutamos de uma força, de uma coragem, e tudo isso faz parte. Seja em qualquer processo, o mais importante é não desistir, é manter o foco, é acreditar, lá está, como disseste, amanhã é outro dia, hoje não correu tão bem, está tudo bem, aceitamos, perfeito, sentimos bem, sim. Fez sentido naquele momento? Sim. Então, ok, amanhã será um novo dia, amanhã tenho uma nova oportunidade para fazer diferente, e perceber o que é que também disputou e me levou a ter aquela atitude, ou aquele consumo, portanto faz parte, faz parte, não temos que desistir, nem como disseste, a tirar a toalha ao chão, é super normal, somos humanos, portanto é saber gerir, e isso às vezes é, sem dúvida, a parte mais difícil, mas é possível com consistência, a consistência é que nos vai levar aos resultados, e sermos consistentes, consistentes, repetir, 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 mas também nos permitir a convívio, também nos permitir àquele alimento que tanto queremos, também nos permitir a aceitar como somos, a aceitar os dias menos bons, e acreditar que depois também virão coisas melhores, e ter ali um objetivo final, bem idealizado, para que seja mais fácil a mudança, sem dúvida. Sem dúvida. E aqui, outra coisa que eu acho muito importante, nesta questão da fome emocional, quando a pessoa, por exemplo, já tem esta consciência, já fizemos aqui este trabalho, é, eu costumo dizer sempre, à pessoa, lá está, a pessoa até pode estar em um momento de stress, de ansiedade, apetece de comer alguma coisa, mas vamos arranjar aqui uma estratégia para aquele momento, em que a pessoa se está a sentir assim, pode ser ir ouvir música, dançar, ler um livro, e quando a pessoa se sentir mais calma, aí sim, se ela quiser, vai comer, por exemplo, o chocolate, e o que eu digo muito é, sente-se a saborear aquele alimento, não é? Portanto, eu faço, em alguns casos, até muito uma coisa que eu chamo aqui a parte da, é bem uma meditação do chocolate, faço mesmo em consulta, em que eu digo à pessoa para trazer uma coisa que goste, pode ser o chocolate, pode ser um outro alimento, e a pessoa vai começar a cheirar o alimento, a sentir, ou seja, voltar aqui a apreciar, não é? Porque muitas vezes quando nós comemos com fome emocional, com ansiedade, com stress, com raiva, com estas emoções aqui à flor da pele, nós nem saberemos aquilo que estamos a comer, não é? E então nós temos que voltar a saborear, é por isso que vamos tranquilizar as nossas emoções primeiro, e depois vamos comer, pode ser o chocolate, pode ser uma bolachinha, pode ser o alimento que a pessoa quiser, mas vamos estar nós com o alimento, não vou estar eu o alimento e a televisão, e o telefone ao mesmo tempo, distração, ou seja, vamos então saborear, se é uma coisa que me apetece, eu tenho que saborear. Sim, ou seja, basicamente, não é? Portanto, eu passo a saborear, não posso estar. Exatamente, ou seja, basicamente, o que tu estás a dizer é estarmos presentes, estarmos focados naquilo que estamos a fazer, e saborear, e, ou seja, todos esses sentidos, não é? O olfato, o, portanto, tudo, o tato, estamos aqui apreciando e realmente usufruir, ou seja, estarmos presentes naquele momento, estarmos presentes, e isso é fantástico, é uma ótima estratégia, sem dúvida, portanto, essa é uma das que costumas a dar, tens, assim, outras estratégias que costumos propor, digamos assim, aos pacientes, utentes. Vou só aqui agradecer aqui o comentário da minha querida Márcia, muito obrigada, ela tem sido fantástica, um beijinho, e obrigada por também estarmos aqui a assistir à nossa live. Fizeste muito bem, que eu também já tinha que anotar, que tínhamos aqui alguma... O comentário, e é um exemplo, um exemplo, lá está, como me referiu, e muito bem, voltar sempre, mesmo quando as coisas não correm tão bem, não é? Como tivemos aqui a falar. Aliás, são nesses momentos que nós ainda precisamos mais da motivação. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Porque não é, eu digo sempre, isto não é uma linha reta. Inevitavelmente, tal como eu, também nos meus objetivos, há dias que eu falo, faz parte. Mas eu não vou os deixar de lado, eu vou continuar. E, portanto, é isto que acontece com a alimentação. Ainda por cima, nós comemos de manhã à noite. Ou seja, muitas vezes, muito todos os dias. E, portanto, é normal que haja dias que vão ser mais desafiantes. Mas não desistir e manter, como tu disseste muito bem, a consistência vai fazer com que estes momentos sejam cada vez menores e apareçam com mais... com uma periodicidade maior. Não é? Portanto, isso faz toda a diferença. E tu falaste muito bem de... nós falamos muito sempre de fome fisiológica e emocional, mas existem outras fomes. E aqui muito na parte da nutrição comportamental. E essa parte que se chama fome social, que é quando nós estamos à mesa, a conversar, no convívio, até com alguma... pronto, há um bocadinho distraídos, não é? Quando estamos aqui a comer, é perceber que isso vai existir, não é? A pessoa não vai iniciar uma alimentação saudável, fechar-se em casa e nunca mais vai ao almoço do avô, ao Natal, à Páscoa. Portanto, isto... aliás, é bom nós irmos para percebermos que estratégias é que nós vamos ter que perceber que temos que adotar no início, até que elas tornem um hábito e seja algo que é intuitivo. Que é isso que nós queremos sempre, não é? Que a pessoa depois já tome estas decisões de uma forma intuitiva. Perdão. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Portanto, acho que é um bocadinho... Não, não, não. Não respondi logo à tua questão. Isso mesmo, isso mesmo. Eu fiz aqui um bocadinho, mas era só para computar. Pronto, aqui, a nível das estratégias como tu referís. Pronto, eu falo muito da parte de ter sempre estas estratégias, ou seja, o que é que nós vamos, então, fazer perante estas situações, não é? Para aprendê-las a identificar o que é que vamos, então, fazer. E, às vezes, eu também acabo por recorrer a uma coisa que também resulta comigo. Que é quando, pronto, quando às vezes eu também sinto assim que já estou assim um bocadinho mais ansiosa, não é? Para além da questão de, eu acho que é muito importante e que eu faço, que é a meditação, não é? Portanto, temos ali dois, três minutos a ouvir música, inspirar, expirar, são dois, três minutos. Temos esse tempo, não é? Portanto, é só para nos acalmarmos, para conseguirmos ter aqui esta... Temos as nossas emoções mais calmas, mais tranquilas. Vamos acalmar-nos, em primeiro lugar. E, por vezes, o que eu também utilizo é mascar uma pastilha elástica sem açúcar. Acho que é uma coisa que me ajuda muito, porque é uma coisa que a pessoa está a machucar e consegue também lidar com a televisão. E acaba por se afastar daquele pensamento, não é? Porque muitas vezes acontece. E também para desabituar, às vezes, do hábito, por exemplo, de sentar. É por isso que eu digo sempre, quando nós vamos comer, não vamos estar à frente da televisão. Neste caso, atenção, eu por vezes também como à frente da televisão e está tudo bem, porque eu como e estou bem. Claro que a refeição deve ser sempre feita na mesa, com a família sempre que possível, ou com os nossos amigos, ou, portanto, com quem estiver connosco. Mas também há momentos que a pessoa, não quer dizer que não possa comer à frente da televisão. O problema é que nós, quando comemos à frente da televisão, ficamos muito distraídos. Desenvolvemos um hábito, que é, sempre que me vou sentar no sofá, parece que começa a apitar aqui a vontade de comer. E, portanto, quando nós já temos esta tendência para nos sentarmos no sofá e petiscar, eu digo sempre, vamos fazer esta refeição aqui na mesa. Sem dúvida. E, muitas vezes, algo que eu também digo é, não levem comida para o sofá. Porque, muitas vezes, há aquela comutação de, vou para o sofá, eu tenho que levar qualquer coisa para estar ao meu lado. Não é? E a gente, um pouco. A pessoa até pode ser acabado. Já passou. A pessoa se senta-se no sofá e há muitas pessoas que têm este hábito de levar a tacinha com os frutos secos, a tacinha. E, atenção, os frutos secos são saudáveis. Sim, mas não é. Por um alimento ser saudável, nós podemos comer sem medida, não é? Portanto, o fruto seco é um fruto gordo, é um fruto oleaginoso. Portanto, é saudável, tem uma gordura saudável, natural, mas não deixa de ser uma gordura. Portanto, as calorias estão lá. E, muitas vezes, é mesmo aquilo que torna-se vício de estar a picar. Ou seja, a pessoa já nem se sente, já nem se consegue concentrar no filme, na novela, no que seja, na atividade, se não tiver ali aquele complemento. E isto, depois, torna-se viciante. Porque há pessoas, efetivamente, que me relatam que não conseguem estar sem bolichinhas, sem pipoca, sem chocolate em casa, porque precisam para quando vão para o sofá. Ou seja, é a companhia. Ou seja, eu, para fazer aquela tarefa, eu preciso daquela companhia, senão já não é a mesma coisa. E, então, é importante, lá está, ter também esta estratégia. Então, jantamos, se for para o sofá, tudo ok, mas não ir acompanhado com comida. Se, efetivamente, tivermos fome, e se for uma fome fisiológica, ou mesmo que seja emocional, tentar reconhecer, levantar, comer e sentar. Porque foi o que tu disseste, ou seja, de uma forma inconsciente, portanto, já não é de uma forma ponderada, de uma forma premeditada. Vai o pacote todo, não é? Pronto, para ver se também dá sono, quando a esposa está. Também é verdade, mas isso, menos mal, não é? Talvez aí já não o consumo. Ser bom, é sinal que temos que dormir. Pois está. O sono também tem um papel muito importante. Até nas nossas emoções e depois também no apetite, na nossa, depois na forma como nos alimentamos. Portanto, tem um papel muito importante. O sono, o exercício físico e a água. Talvez sejam assim aquelas três grandes lacunas, que muitas vezes não damos conta, e que realmente acabam por mediar e ter o seu impacto na alimentação e nas escolhas. Se nós dormimos mal, se nós dormimos poucas horas, também vamos estar mais estressados, mais acelerados, ou pelo contrário, com menos energia. E muitas vezes vão em busca dessa energia à comida. Portanto, e cada vez mais se fala aqui muito bem da higiene do sono. E aí a parte da psicologia também entra e muito bem na questão do ensinamento e de estratégias para se dormir bem. Ou seja, é importante, não é as horas que se dorme, mas a qualidade do sono. E chamada aqui a higiene do sono. Portanto, desligar telemóveis, televisões, etc., antes de deitar. A hidratação também tem um impacto por aquilo que nós já falámos também anteriormente. Muitas vezes confundimos cheto com fome. É importantíssimo criar aqui um bom hábito de hidratação diário. E depois a questão do exercício físico, não é? Porque exercício físico, em termos hormonais, portanto, há aqui uma grande libertação. E acaba por, havendo esse desgaste, a pessoa também dormir melhor, consequentemente. Portanto, também come melhor. E acaba isto por ser um ciclo. E então, não só a alimentação, mas há muitos outros pilares que acabam por nos ajudar, de uma forma bastante simples, a melhorar. É. É verdade. E é isso. Eu acho que aqui a chave é sempre queremos cuidar de nós, não é? Quando nós temos esta consciência, eu vou cuidar de mim, percebemos que, ah, isto não é mania, ele tem tempo para fazer exercício físico, mas eu não tenho porque tenho isto e isto para fazer. Tudo bem, podemos não ter uma hora para fazermos exercício físico, vamos fazer o que gostamos no tempo que conseguirmos, não é? Portanto, pode ser coisas simples e arranjar momentos do nosso dia, realmente, em que vamos cuidar de nós e cuidarmos aqui desta parte de sentirmos um bocadinho mais relaxados, porque nós estamos sempre ali com aqueles picos de stress muito, muito lá em cima, não é? Porque o stress faz parte, mas depois quando atingimos aqueles níveis de stress que já não são normais, isso começa a ser prejudicial para nós, para a nossa saúde, não é? E depois nós começamos a sentir realmente esse impacto. E, portanto, arranjar também estes momentos do nosso dia para relaxarmos, nos tranquilizarmos um bocadinho, também vai ajudar, não é? Portanto, ter aqui, até hoje em dia fala-se muito desta questão da rotina matinal, que também acaba por ter impacto ao longo do nosso dia, não é? A forma como nós acordamos, o que é que começamos a fazer logo de manhã, como é que... Ou seja, se vamos logo para o telemóvel ou se realmente vamos estar ali um bocadinho a cuidar de nós e isso dá um impacto muito em paz. Sem dúvida. Portanto, aqui uma das estratégias também é mesmo essa, é começar a delinear e a programar o nosso dia. Porque é normal e todos nós, e nós também temos agendas bastante complicadas, portanto, também o sentimos e obviamente que há dias muito aterefados, com muito estresse, com muita correria, mas a verdade é mesmo essa, é despender algum tempo para nós, porque, tão mítica frase, nós não cuidarmos, e se não arranjarmos tempo para cuidarmos, agora nós vamos ter que arranjar mais tarde para cuidar em prol da nossa saúde e por vezes já não vamos tão a tempo, não é? De grandes mudanças, vamos sempre a tempo, mas pode já não ser as mudanças que nós gostaríamos ou que precisamos, mas é muito isto, ou seja, tentar programar o nosso dia. Não temos uma hora para caminhar, temos meia hora, não temos tempo para ler um livro, lemos duas páginas por dia. Portanto, tentar, a tal meditação que tu falavas, ou seja, tentar esquematizar e programar o nosso dia, também vai acabar por nos ajudar depois tudo o resto, não é? Se nós delinearmos o nosso dia também acabamos por delinear as nossas refeições, acabamos por delinear os alimentos que temos em casa e tudo isto faz com que fiquemos mais tranquilos e também cheguemos a casa também de uma forma mais tranquila, tínhamos as refeições preparadas e não tínhamos aqueles momentos de cravings e de quase compulsão que muitas vezes já é bastante evidente. Sim, e muitas das vezes é isso, essa questão do planeamento é fundamental, não é? Porque quando nós não planeamos parecemos que todos os dias despender 10, 15 minutos a pensar, então o que é que eu tenho no frigorífico e no congelador e o que é que é preciso escondilar e tenho que ir às roupas e agora o que é que eu vou comprar e depois a pessoa já chega cada vez mais tarde a casa, ou seja, isto depois é uma bola de neve, não é? O planear o nosso dia, o planear as refeições é aqui um ponto chave, não é? E também lá está aquela questão de fazer refeições com sabor, não é? Porque as pessoas muitas vezes acham eu vou comer saudável, é uma folha de alface e pronto, e isso não é comer saudável, isso é caminhar com uma desnutrição. Portanto, as pessoas têm que perceber que comer saudável é realmente ter um prato que é nutritivo, que tem todos os nutrientes que eu preciso, os macronutrientes, que são as proteínas, as gorduras, os hidratos de carbono, depois os micronutrientes, as vitaminas, os minerais e portanto é muito importante que as pessoas percebam realmente que ter uma alimentação saudável é realmente dar nutrientes ao corpo para ele funcionar corretamente e que está tudo bem, que mesmo que eu inclua todos os dias um pequeno momento do meu dia em que eu vou comer qualquer coisa que não é assim, tem um bocadinho mais de açúcar ou mais de gordura, tudo bem, é possível, não é? Portanto, é possível. Agora, nós temos é que perceber porque é que nós vamos comer aquele alimento e se realmente eu não estou a comer aquilo porque não quero pensar ou quero comatar aqui alguma emoção, porque nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, não é? E isso é um processo que eu também continuo sempre a fazer, eu acho, nós temos sempre a aprender a lidar com as nossas emoções, não é? Mas temos que realmente Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, assim de uma forma resumida, para já, também não sei se existe aqui alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, estejam à vontade, como dissemos logo desde o início, mas de uma forma resumida é mesmo percebermos, primeiramente, temos uma fome fisiológica e uma fome emocional, também é a fome social conforme falado, também é a fome mais ativa. Sim, sim, mas essas agora é mais a fisiológica e a fome emocional, não é? a fisiológica e emocional, sabemos que a fome fisiológica é aquela que surge de uma forma gradual, acaba muitas vezes por não ser, lá está uma fome seletiva, enquanto que a fome emocional o é, saber e perceber perante que fome é que nós estamos, arranjar estratégias, aceitar, ser consistentes, pedir ajuda. Pedir ajuda, saber pedir ajuda, não é? Aqui, profissionais, que é mesmo isso, pensar, nós podemos ir, podemos conseguir, não é? Mas se nós tivermos pessoas que nos vão orientar, ajudar, vai ser mais fácil, é mais fácil ajudar lá. Porque nós estamos ali, exatamente, somos pequenas bengalas, não é? No caminho de cada um, nós, enquanto nutricionistas, os psicólogos, como também, como falando aqui na live, e outros, tantos profissionais da área de saúde que possam ajudar. E, portanto, já vamos aqui responder, temos aqui um comentário. e, mas lá está, é reconhecer, é aceitar, é procurar ajuda. Para quê? Para que consigamos adotar estratégias, estratégias que nos tranquilizem, estratégias que nos apaziguem a que há alguma mágoa, alguma frustração, mas eu fecharia assim mesmo com a palavra de equilíbrio em tudo, e é possível, e temos que aprender a lidar com isso, porque é algo que, efetivamente, nos acompanha ao longo de toda a vida, é a alimentação. Portanto, vamos fazer por ter uma boa relação com a alimentação, tudo é para ser consumido, com conta, peso e medida, como se chama a dizer. Portanto, mas não, não vejam como algo realmente, ah, estou cansado, estou irritado, vou entrar, para vingar na comida. Não, vamos tentar perceber, vamos meditar, como a Cláudia diz, vamos respirar, vamos perceber que estratégia, vamos beber água, portanto, vamos tentar aqui que seja de uma forma, sim. Vamos dançar, vamos aqui fazer coisas animadas, não é? Ter aqui, sermos aqui, temos estas estratégias animadas, que nos façam sentir bem, nem que se façam sentir para a banheira relaxar. Agora temos que ter cuidado com a questão da água, não é? Pronto, mas, ou fazer uma massagem, ou fazer uma massagem. Tem mesmo, as das coisas são simples, como ir passear o canto, ir à rua, ou seja, é. Às vezes, eu só faço isso, abro a janela, vou lá fora, respiro, olho para o céu, penso, ah, isto está tão bonito, não sei o quê. É verdade, ou seja, aqui é tentarmos, desfocarmos da comida, ou seja, desfocar daquela sensação, é tentar perceber que, ok, eu reconheci, está tudo bem, então, eu vou afastar um bocadinho. E quando chegar, já venho mais calmo, e já venho mais consciente, ou seja, já venho mais focado para fazê-lo, ou para ultrapassar, lá está. Mas, é. É cortar o vínculo. É mesmo isto. Digamos que, temos que nos direcionar para outro pensamento, para outra tarefa, que não a comida. Portanto, respondendo aqui, oi, 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 portanto, relativamente à água, tenho problemas de trato urinário, infelizmente não posso ter muitos líquidos, sim, dependendo, obviamente, aqui do problema, mas sim, obviamente que há sempre condicionantes, há sempre patologias, estamos a falar aqui de uma forma mais... Exatamente. Sim. Como nós também falámos um bocadinho no início, não é? Portanto, claro que nós acabámos por direcionar mais esta questão na parte da alimentação e das emoções, na questão um bocadinho mais do emagrecimento, mas claro que depois, consoante cada pessoa, existem algumas recomendações que têm mesmo que ser feitas e que a pessoa realmente tem que as cumprir, digamos assim, que são ali um bocadinho regras, no fundo, que é para a pessoa melhorar a sua qualidade. Temos que ajustar sempre, por isso é que cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, cada plano é um plano, cada objetivo é um objetivo, e isso tem que ser muito tido em conta, todos somos diferentes. Exatamente. E cada estratégia é uma estratégia. E às vezes eu própria aprendo estratégias longas. Exatamente. Que é sempre... É uma prótese. Eu aprendo, eles aprendem, isto é... Todos estamos a aprender, não é? Claro que sim. E lá está, todos nós temos necessidades diferentes, portanto, todos nós podemos ter estratégias diferentes, também a ser aplicadas, porque, por exemplo, falando aqui, eventualmente, num caso de diabetes, obviamente que estas questões têm que ser tidas em contas, não só do horário, mas também do que se pode ou deve comer nestes momentos, ou seja, podemos ter aqui estratégias alimentares que possam fazer mais sentido de forma a não prejudicar, por exemplo, os níveis de glicemia nessas situações, portanto, claro que sim, cada caso é um caso e temos que adaptar às patologias, às necessidades, claro que sim. Portanto, equilibrei a chave, sem dúvida, é mesmo assim que fechámos, digamos assim, esta temática, depois também, temos comido ultimamente muita coisa que faz mal, mas a vida é curta, tem que se aproveitar, de acordo que é B, não é? Portanto, obviamente que a vida é curta, portanto, temos que aproveitar em todos os sentidos, com a alimentação, primeiro aquilo que gostamos, que nos dá prazer, mas também aquilo que nos permite viver mais tempo e com melhor qualidade de vida, portanto, não só ver aqui a questão de a vida é curta, eu vou comer tudo. Não, claro, eu percebo, mas viver com qualidade, isto também é muito, muito importante e sem dúvida e cada vez mais que a alimentação está muito associada à prevenção, diria, de 90% das patologias, há quem já nos indique, temos muitas síndromes metabólicas, muitas diabetes, muitas hipertensões, muitas hiperdestroemias que podem ser evitadas ou pelo menos aviadas, não é? Porque também temos aqui depois a carga genética e muitas outras componentes associadas, mas é muito preventiva, portanto, sem dúvida, sem dúvida. E tudo aqui, lá está, como nós também temos a referir, tudo depende aqui da quantidade também com que nós introduzimos, claro que a frequência também é importante, mas aqui também a quantidade com que esses alimentos, que esses alimentos representam, não é? A nossa alimentação e lá está, nós podemos e devemos sempre aproveitar, mas se nós tivermos uma alimentação saudável, nós também nos vamos sentir com mais energia, com mais, estamos mais predispostos, mais, sentimos mais, muitas vezes, com mais, uma sensação de bem-estar, não é? Porque é isso, nós estamos a dar os nutrientes que são importantes para que tudo aqui dentro funcione, porque nós não nos podemos esquecer que isto aqui é, lá está, é uma grande máquina, não é? Nós precisamos de vitaminas, minerais, para conduzir e para que tudo funcione, não é? Porque não temos aqui nenhuma falha e a forma como nós alimentamos, nos alimentamos, tem muito impacto nisso e isso, tenho certeza que também acontece contigo, é uma coisa que eu noto muito nas pessoas que começam a melhorar essa alimentação, é que realmente as pessoas começam-se a sentir melhor, porque estamos a dar aquilo que realmente, efetivamente, o corpo necessita os nutrientes, não é um alimento em si, é um nutriente que está presente naqueles alimentos. É porque a alimentação é diferente de nutrição, não é? Por isso é que é os nutrientes, é aquilo que realmente nos nutre, portanto, que está presente na alimentação, mas são coisas diferentes. A alimentação é aquilo, digamos, que nós ingerimos, a nutrição é aquilo, tudo que nos acontece cá adentro. Portanto, vamos aqui responder aqui às últimas questões e comentários, senão nós falamos e falamos e falamos muito. Sim, sim, pronto. Falamos muito, claro que sim. Então, deve-se tomar vitaminas. Depende para que objetivo, depende que tipo de vitaminas, que tipo de necessidade a pessoa tem. É sabido que, sem dúvida alguma, que hoje em dia os alimentos, ou a maior parte deles, não são o que seriam aqui há uns anos. Portanto, a nossa alimentação é uma alimentação mais industrializada do que seria antes. Portanto, também é normal que muitas vezes possamos ter aqui algumas carências nutricionais, dependendo do tipo de nutrição que façamos e de alimentação. Se precisamos todos, não. Primeiramente, devem ser atendidos sinais, sintomas e uma confirmação analítica. Portanto, em termos de análise. Após isto, sim, averiguamos, avaliamos se há essa necessidade. Se prescrevemos, sim, eu pelo menos falo para mim, sim, há uma grande diferença. Quando aplicado, bem aplicado, atendendo às necessidades do utente, sem dúvida que sim, mas não precisamos todos e deve ser sempre feito com um conselhamento por profissional de saúde. Sempre. Vou só completar, pronto, aqui também uma visão que eu depois acabo por ter. Sim, também, quando vejo que realmente há essa necessidade, também o faço, mas, aqui a pessoa já deve ter realmente uma alimentação mais cuidada. ou seja, a pessoa não vai ter uma alimentação em que consome de manhã à noite alimentos muito ricos em açúcar, sal e gorduras e depois vai tomar vitaminas, não é? Portanto, seja, a pessoa já tem uma alimentação equilibrada e depois sim, se houver essa necessidade, fazer a suplementação. Claro que, nos casos de algumas patologias que é mais suscetível haver aqui alguns déficits nutricionais, isso são casos diferentes, mas eu estou a falar aqui numa pessoa no geral, uma pessoa saudável, aqui eu acho que o primeiro passo é sempre trabalhar a alimentação e depois sim, no caso então de haver alguns sinais ou sintomas ou aqui esta parte analítica que haja aqui a confirmação do déficit, aí sim faz sentido suplementar, mas realmente se a pessoa tem uma alimentação muito rica em açúcar, em gordura e em sal, muito possivelmente vai ter aqui estas carências nutricionais, porque a pessoa é como eu às vezes digo, a pessoa quando tem aqui até mesmo por exemplo a questão do excesso de peso, a pessoa aparentemente está bem nutrida, mas a pessoa pode não estar nutrida a nível de nutrientes essenciais, não é? E portanto, isso é verdade, não faz outra lei, não faz, não vou avançar mais. O assunto da suplementação, mesmo o termo suplementação é para suplementar, ou seja, é para agregar algo à alimentação, portanto, a base será sempre a alimentação, partimos para a suplementação se houver a necessidade de suplementar, ok? Portanto, exatamente, o complemento não é algo que deva substituir também a alimentação, porque muitas vezes acontece isso, ah, não como peixe gordos porque tomo os ômega 3, não, não é? Portanto, tentar aqui também perceber quais são as necessidades e o que é que nos impela realmente àquela prescrição. Temos aqui mais, pelo menos, um comentário interessantíssimo, que é mais energia, mais humor, mais saúde, mais equilíbrio, igual a subir a torre dos clérigos, perfeito, está topo. É, eu estava morrendo a outra virosa disso, é um objetivo, é um objetivo. Boa, e vai conseguir ter um objetivo. Vai, que vai ser algo claro que sim. Depois, a seguir a um treino, fico sempre muito cansada e com muito apetite, o que posso fazer antes e depois do treino. Bem, aqui já entramos um pouquinho na nutrição desportiva, não é? Também bastante interessante. O que é que nós devemos fazer? Não tem assim uma resposta tão taxativa, tão direta, porquê? Depende do tipo de treino, depende de que horas é que é feito o treino, depende das necessidades. Portanto, posso só complementar com uma coisa? Posso. Aqui, antes de dar-te aqui a resposta, também é muito importante nós percebermos que, como é que está a ser a alimentação ao longo do dia todo, não é? E isto aconteceu porquê? Porque hoje tive aqui uma situação muito semelhante e realmente eu percebi que a pessoa ao longo do dia estava, portanto, a ter uma alimentação mais restritiva, ou seja, estava assim com pouca quantidade, não tinha todos os nutrientes e às vezes isso também pode desencadear esta questão. Mas, deixa a nutrição desprezada. Não, como eu estava a dizer, sem dúvida que temos que ver o dia todo, portanto, temos que ver as necessidades da pessoa, temos que ver o que é que está a comer ao longo do dia, que tipo de treino, a que horas é que é o treino, portanto, há aqui uma conjuntura de situações, mas de uma forma assim, muito breve e muito sucinta, devemos ter atenção às refeições pré e pós-treino, para quê? Pré-treino, para que consigamos ter energia para aguentar, digamos assim, o treino, portanto, todas aquelas fontes, nomeadamente, proteína e um açúcar de absorção rápido, mas depois, também aqui existe em particularidade, a que tempo, digamos, com que intervalo é que nós fazemos esta refeição pré-treino, se é um almoço, se é um lanche, se fazemos ali cerca de meia hora antes ou se conseguimos fazer até duas horas e conseguimos, obviamente, ter opções bastante variadas, mas, por exemplo, aquilo que deve estar sempre antes do treino, água, sempre, antes, durante e após, portanto, água sempre, muitas vezes, descansar-se até pode ser algum sinal de desidratação, portanto, aqui teríamos que, Carla, avaliar o seu dia alimentar tudo e tentarmos perceber quais as necessidades e que deveríamos adaptar, mas diria que ter sempre uma fonte de, portanto, hidrato de carbono de absorção rápida, se estamos a falar, por exemplo, uma peça de fruta, eventualmente, dependendo das necessidades, lá está aí do objetivo, por exemplo, uma compota sem açúcar, uma gomel, e, por exemplo, uma fonte sempre de proteína, mas uma proteína magra, ou seja, um ovo mexido, cozido, escalfado, seja, por exemplo, um batido, se a pessoa já o faz e se colhera bem os laticínios antes do treino, seja, por exemplo, um iogurte ou um pedim proteico sem adição de açúcar, eventualmente, possa também fazer sentido ou não, se for uma refeição até um bocadinho mais distante, umas panquecas, umas papas de aveia, ou mesmo uma refeição completa, aqui teríamos que perceber todo o dia. No pós-treino, também lá está, dependente, vamos fazer uma refeição principal ou vai ser um pequeno lanche, dependendo também, no pós-treino devemos também ter sempre uma fonte de proteína, sempre, e idealmente o hidrato de carbono complexo, ou seja, se, por exemplo, nós acabamos o treino, por exemplo, às 19h, e vamos jantar, por exemplo, às 20h, não há necessidade de estarmos a fazer aqui um lanche intermédio, ou seja, a nossa refeição pós-treino poderá ser logo o jantar, e neste jantar, muitas vezes o que se verifica também é uma restrição de hidrato de carbono, dizer-vos que o hidrato de carbono é importantíssimo, portanto, o arroz, a massa, a batata, ou até mesmo as luminosas, o grão, o feijão, ervilhas, lentilhas, por aí, é importante, é fundamental que esteja principalmente uma refeição pós-treino, está bem? Para que consigamos aqui toda a recuperação muscular, todo o incremento, digamos assim, do crescimento muscular, que muitas vezes é o que a pessoa procura, mas assim, de uma forma muito sucinta, acho que frisei os principais pontos, Carla, mas teríamos mesmo que detalhar e analisar todas as necessidades, todo o seu dia-a-dia e os objetivos também. Pronto. Aqui. Agora virámos aqui um bocadinho para... É verdade, é verdade, é uma área que eu gosto, é verdade. Portanto, eu penso que seja mesmo a última, que é... Pronto, lá está por normal treino e age 19, portanto, se o pós-treino for o jantar, tentar fazer aqui um jantar bastante completo, sempre com o hidrato de carbono, com a rosa, a massa, a batata, todas as luminosas, uma proteína magra, uma carne, um peixe, uns ovos, ou uma proteína de origem vegetal, um tofu, um seitão, um tempe, e os legumes ou a salada. Naturalmente, é o que deve fazer aqui o maior preenchimento do prato. Última questão. As proteínas em pó que tomam quando vai ao ginásio, deve ser mesmo, deve-se tomar mesmo de ser originário. Depende. Lá está. Depende do objetivo. Depende das necessidades. Depende dos parâmetros bioquímicos e analíticos e de pesagem. Teríamos que ver a porcentagem de massa gorda, de massa muscular, gordura visceral, perceber qual é o objetivo, e adequar. Isto porquê? Há quem tome realmente proteína em pó quando treina pela facilidade de ser alto, se prepara facilmente e a pessoa, quando se desloca, por exemplo, ao ginásio, ou onde seja, é por ser mais fácil de tomar. Ou, e aqui pode ser uma substituição, tal pudim, iogurte, o ovo, portanto, a refeição pré-treino ou pós-treino, mas também pela questão de a proteína, é um suplemento. Portanto, tal como nós dissemos há pouco, só deve ser incluído se, através da alimentação, nós não conseguirmos satisfazer essas necessidades. Se a pessoa conseguir incluir e ingerir, portanto, aquela quantidade de proteína que lhe é, digamos, inerente à sua necessidade diária, pode não fazer sentido, mas também pode fazer sentido só nos dias de treino, porque não consegue incrementar mais naquele dia, por exemplo, mais x gramas de carnais de peixe ou de laticínios, para conseguirmos aquela fonte de proteína, e então aí passamos para a suplementação. Mas, mais uma vez, cada caso é um caso. A nutrição desportiva é muito abrangente, também tem aqui muitas domésticas que têm que ser tidas em conta, em conta, até porque muitas vezes, e infelizmente também, a suplementação e a desportiva ainda mais, é de muito fácil acesso, e temos muitas patologias renais, muitas patologias hepáticas, que não faz sentido haver sobrecarga proteica, e que muitas vezes com a suplementação passamos da carência para um excesso. Então, isto tem que ser bem doseado, e mais uma vez, perguntem, procurem ajuda junto de profissionais, habilitados para tal, portanto, nutricionistas e ou médicos, que são quem tem as competências para tal. Isto é realmente muito importante, porque na área da nutrição desportiva, muitas vezes chegam-nos tomas que já sobrepõem, depois em termos analíticos, realmente já há alguma sobredosagem, e acabamos por estar a sobrecarregar certos órgãos, e pode ter consequências a longo prazo. Ok? Pronto. Espero que esteja esclarecido assim, de uma forma bastante, que já fugiu aqui muito do tema, mas é bom, claro que lá está, a alimentação está em tudo. No desporto, na alimentação, na bebida, no nascimento, na patologia, portanto, é normal que estas questões surjam, e agradecemos por isso, obviamente. Já contamos aqui com uma hora de live. Foi muito bom. Foi muito bom. E passou assim muito, muito rápido, e isso é muito bom, e quando há perguntas, interação, melhor ainda. Cláudio, mais uma vez, agradecer-te. Também irão ter mais a oportunidade de assistir a estas lives, de participarem, e de fazerem as vossas questões, e também, há alguma dúvida, alguma questão, podem-nos acompanhar, e fazer as vossas questões, e aquilo que tiveram o nosso alcance, e dentro das nossas competências, daremos resposta. se teremos também, de alguma forma, tentar aqui apaziguar um bocadinho estas emoções, e tentar, pelo menos, justificar, e tranquilizar, e que faz parte. E, Cláudio, não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Eu? Acho que já foi aqui uma live muito enriquecedora, portanto, quem não teve a oportunidade de assistir, pode aqui assistir, então, desde o início, não é? Portanto, que a live vai ficar gravada, certo? E, portanto, depois, como a Ana disse, se vocês tiverem aqui mais questões, depois é colocar, mas acho que sim, já demos aqui muita informação, a nível desta parte da alimentação e das emoções, que é algo também que se tem que desmistificar, e cada vez mais se fala, mas realmente é importante irmos mais a fundo nestas questões, e também agradecer aqui o convite. Bem, então, despedimos, assim, de mais uma rubrica, Mais Saúde, da Aromática Vida. Cláudio e Luizinho, obrigada, boa noite a todos, e o resto de uma boa semana. Obrigada. Boa noite. Boa noite.